Oi, aqui estou dentro do curral aqui, aqui no interior. Olha o carneirinho. Pega, bebê, vem. Não, vem cá. O carneirinho correu, olha o carneirinho. Vem, pega. Vem, bebê, vem, bebê. Vem. Vem aqui, ó. Vem, bebê. Anda, carneirinho, ó. Vem, Bil, vem. Vem, Bil, vem. O carneirinho vai fazer rodear para gravar ele, bem aqui. Vem. Aqui, ó. Ele está atrás das meninas, não é? Vem, ó. Olha o carneirinho. Olha o carneirinho aqui, ó. Estou filmando só o carneirinho aqui, ó. Está bem que no interior eu estou filmando o carneirinho aqui. Olha ele está berrando aqui atrás das meninas. As meninas saíram ali. Vem. Vai rodear bem aqui só vocês verem. Eu não quero filmar, estou filmando. Só estou filmando eu. Vou pegar o carneirinho agora, quer ver? Vou filmar neste ante o carneirinho. Estou aqui. Eu estou no curralo aqui, ó. Pegando o estrume. E vou filmar o carneirinho, ó. Isso aqui é as moagens, gente. Ali, ó. As moagens. As moagens lá ali, ó. Os fornos. Deixa eu pegar o carneirinho, mas ele correu para lá. Vou mostrar para vocês aqui o forno aqui. Fazer rapadura. Aqui, ó. Como é que faz rapadura. Carne de açúcar. Aqui, ó. Aqui é o lugar de colocar os tachos. Isso aqui chama, ó. Esculmadeira. Para a gente arribar. Isso aqui chama gamela. A gamela de colocar. Ih, mas tem maribunda. Isso aqui, primeiro a gente usava o engenho, né? O engenho de ferro. Agora, se usa aqui o motor. Isso aqui é o bagaço de cana, ó. Ajunta o bagaço para o gado comer. Isso aqui é onde faz as rapaduras. Agora não está moendo. Vai moer na outra semana. Faz as rapaduras aqui. Porque o tanque é bonito. Isso aqui é uma carne assada com engenho. Aqui é bom demais. Carne assada. Aqui é o que faz. Mas o tanque aqui não está moendo agora, não. Estou só mostrando para vocês. Porque eu estou aqui na roça. Que a gente coloca os tachos. E vai arribando a garapa aqui. Vou fazer a garapa. Aqui é a escumadeira. Isso aqui é de arribar nos tachos. A garapa é colocada aqui, ó. Os tachos. Estou filmando isso aí eu aqui para não filmar. Os tachos são esses aqui, ó. A gente bota no fogo. Esse aqui é uma água para o motor. Coloca a água aqui. Aí vem para o motor. Agora, depois eu vou filmar para vocês em engenho. Aqui tem um engenho de pau. Tem lugar que tem engenho de ferro. Mas aqui é engenho de pau. Eu vou para o curral ali pegar estrume agora. Vem colocar nas plantas, fazer canteiros. Olha as estradas, ó. Olha as estradas ali que o prefeito pegou e fez. Agora está tudo bonito. E é isso aí, gente. Eu estou aqui na roça de domingo aqui. Último domingo, mês de agosto. No mês de julho, quer dizer. Já vai entrar agosto. Isso aí. Eu vou gravar outro vídeo lá na frente.